Oi pessoal, tudo bem? Essa é mais uma edição do Estadão Verifica, hoje completando um mês da criação do nosso blog. Vou deixar o número aqui embaixo para vocês. Se vocês receberem boatos, vídeos, documentos, mensagens que vocês têm alguma desconfiança sobre o conteúdo, mandem para a gente, a gente vai selecionar as mensagens que mais chegarem e fazer a checagem e publicar no nosso blog. O Estadão Verifica já recebeu cerca de 17 mil mensagens ao longo deste mês, mais ou menos 560 mensagens por dia, de mais de 1.300 pessoas que entraram em contato conosco pelo WhatsApp. Além do WhatsApp, nós temos também esse vídeo, que é divulgado todas as sextas-feiras, e também uma newsletter que é divulgada todas as quartas por meio do WhatsApp. O Estadão Verifica faz parte de uma aliança de 24 veículos de comunicação, um projeto com prova, que faz checagem de informações em conjunto para tentar desmistificar muitos dos boatos que são divulgados, principalmente em período litoral, nas redes sociais. Esse projeto é coordenado pela Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo e tem apoio do First Draft, que é uma entidade ligada à Universidade de Harvard. Bom, todo mundo acompanhou o Vai e Vem Judicial, essa novela que aconteceu durante o domingo sobre o pedido de soltura do ex-presidente Lula, que foi preso e condenado pela Operação Lava Jato. No WhatsApp, o barulho não foi diferente. A maioria das mensagens que nós recebemos durante o final de semana e ainda essa semana foram acerca do PT e em volta do presidente Lula. E nesse embalo, um boato antigo do PT voltou à tona com muita força. Um texto do boato afirma que o PT teria uma série de diretrizes para promover uma dominação comunista no Brasil. Nada disso é verdade. Algumas listas de diretrizes desse texto são completamente falsas. E, além disso, esse texto vem acompanhado com um PDF. Ele é verdadeiro. Ele foi produzido num congresso do PT em Salvador. E algumas das afirmações que aparecem no texto do boato estão contidas nesse PDF, só que elas foram apresentadas por correntes minoritárias do PT e não foram para frente. Praticamente todas as mensagens que a gente recebeu essa semana, em grande quantidade, tiveram alguma ligação com o ex-presidente Lula ou com o PT, justamente por causa do noticiário. Um vídeo foi divulgado nas redes sociais, no WhatsApp, no Facebook, mostrando uma mulher que seria filha do ex-presidente Lula e estaria atacando o presidenciável Jair Bolsonaro em um aeroporto. Ela já está chamando o Bolsonaro. Conta pra ele. Vocês não têm preparo? Eu posso fazer uma pergunta pra ele? Preparo? A informação é até bastante clara quando você vê o vídeo, é de que essa mulher, embora ninguém sabe quem é essa pessoa, não é a filha do ex-presidente Lula. Lula tem cinco filhos, apenas um deles é a mulher, que é a Lurian, e vendo pela foto é uma pessoa completamente diferente. Embora o restante do vídeo seja verdadeiro, Jair Bolsonaro inclusive teve que se afastar, teve apoio dos seguranças dele pra conseguir se desvencilhar dessa mulher que até se jogou no chão pra dificultar a passagem dele aí no aeroporto. Então pra terminar, continuem nos mandando mensagens sobre boatos suspeitos que vocês recebem por redes sociais. A gente vai selecionar os mais numerosos e vai checar. A gente só pede que ao receber um desmentido do Estadão Verifica, que vocês compartilhem ele no mesmo grupo em que vocês receberam o boato. Dessa forma você vai estar contribuindo com o Estadão a combater a desinformação na internet. É isso aí. Obrigado pessoal. Até a próxima semana. Tchau, tchau. 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 Tchau.